Olá, tudo bem? A presença atuante do médico no Brasil só se tornou realidade no século 19, ou seja, de 1800 em diante. Antes desses primeiros passos rumo aos laudos mais precisos, o ofício era realizado em boa parte das vezes por físicos ou por boticários, claro. Existiam também os médicos vindos do exterior, muitas das vezes filhos de brasileiros abonados que foram estudar a profissão na Europa. Era minoria, ok? O bem da verdade é que a vinda de Dom João VI, em 1808, impulsionou e muito a criação de escolas de medicina que depois viraram faculdades e, por consequência, impulsionou também a profissionalização da medicina. Agora é importante lembrar que nessa época o número de médicos era a conta-gotas. Um aqui, outro acolá e passe muito bem. A quantidade de profissionais só veio aumentar depois de 1900 com a formação de novas universidades. Em 1950, só a título de curiosidade, de acordo com o livro A História Geral da Medicina Brasileira, cerca de 2 mil médicos eram diplomados no nosso país, isso por ano. O número era pequeno para a quantidade de doentes. O tempo passou e o cenário continua parecido. O Conselho Federal de Medicina diz que há em torno de 400 mil médicos no Brasil, o que dá uma taxa de 2 profissionais para cada mil habitantes. Se a gente for para a rede pública, é um pouco mais de 200 mil médicos. Só efeito de comparação, na Argentina são 3,2 médicos para cada mil habitantes. Será que estamos investindo pouco na formação de novos médicos, hein? Será que os salários nas redes públicas não estão atraentes? Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou a vontade de trazer 6 mil médicos cubanos, portugueses, espanhóis, estrangeiros. Eles iriam trabalhar ou irão trabalhar nos municípios do interior, onde a combinatória médico e população está mais longe ainda de entrar em uma linha positiva. Será que é interessante nós importarmos médicos estrangeiros, hein? Vamos entender mais na reportagem. O Brasil tem hoje o número de médicos por habitante recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de um médico para cada mil habitantes. O problema é como eles estão distribuídos pelas regiões do país. No Rio de Janeiro e no Distrito Federal, há mais de 3 médicos para cada mil habitantes. Já o Maranhão teria que duplicar o número de profissionais para atingir a meta da OMS. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde quer importar médicos estrangeiros de Cuba, Espanha e Portugal. A necessidade é muito maior do que a quantidade de médicos que a gente tem no Brasil. Durante muito tempo, se imaginou que no Brasil não tinha falta de médicos. O Brasil hoje tem 1.9, tem pesquisa que dá 1.8, outras que dá 1.9. A nossa dá 1.8. 1.8 médicos por mil habitantes. Nós avaliamos que no Brasil nós precisamos no mínimo de 2.7 médicos para cada mil habitantes. A proposta do Ministério da Saúde ganhou o apoio dos municípios do interior do país, que têm enormes dificuldades para atrair os médicos brasileiros. Para se ter uma ideia, na última edição do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, o PROVAB, o governo federal atendeu a menos de 30% dos pedidos das prefeituras. Do outro lado, o Conselho Federal de Medicina pediu ao Ministério Público que tome providências caso o governo insista em contratar médicos estrangeiros sem a prova de revalidação de diplomas. No ano passado, mais de 90% dos candidatos foram reprovados no exame, incluindo médicos dos países que devem enviar novos profissionais ao Brasil. Mas com quase 13 mil brasileiros se formando em medicina por ano, o Brasil precisa mesmo de médicos estrangeiros? E por que os nossos médicos não querem trabalhar no interior e nas periferias das grandes cidades? Essas e muito mais perguntas serão respondidas pelo Dr. Carlos Vital, que é o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e também pelo Eduardo Tadeu Pereira, que é presidente da Associação Brasileira de Municípios. Você que está em casa é nosso convidado, é nossa convidada a participar desse debate, envie suas questões, suas dúvidas, suas perguntas de duas maneiras, pelo nosso Twitter, o arroba Canal Futura, ou vá lá no Facebook, www.facebook.com.br canalfuturaoficial. Eu estou esperando as suas perguntas, as suas contribuições. Muito boa noite. Boa noite, Dr. Carlos. Boa noite, Dr. Eduardo. Boa noite. Pergunta de um milhão de dólares. É preciso trazer esses médicos? Dr. Carlos. O Conselho Federal de Medicina tem, de forma reiterada, colocado a sua convicção de que a quantidade de médicos hoje no país é suficiente para a assistência à população, desde que haja uma distribuição adequada desses médicos, de forma prevalente, concentrados na região sul-sudeste. Há necessidade, sim, de estímulos necessários para que haja essa adequada distribuição. Esses estímulos passam, naturalmente, por condições efetivas de trabalho nessas regiões mais distantes, periféricas de cidade, ou mesmo longínquas, como da região norte. Uma carreira de Estado, que são, naturalmente, formas óbvias de fixação e de distribuição. Mas não só isso. É necessário também que haja uma condição digna de salário, de remuneração. Uma carreira que possa remunerar condignamente. Mas o salário está, na verdade, em uma quarta ordem hierárquica de estímulo. Mas, Dr. Carlos, eu quero trazer o Dr. Eduardo, porque é o seguinte, tem municípios no interior que estão oferecendo 30 mil reais e os médicos não estão indo para essas regiões. O que está acontecendo, Dr. Eduardo? Olha, a população percebe a falta de médico ao chegar no posto de saúde, ao chegar na unidade de saúde, ao chegar no hospital e não encontrar médico. Os prefeitos e prefeitas do Brasil percebem a falta de médico ao abrirem concursos, abrirem processos seletivos, abre 24 vagas e aparecem 4 pessoas. E a dificuldade de contratar esses médicos e médicas. E, como você bem lembrou, tem municípios, como a Sairlândia, que estão oferecendo 35 mil para um pediatra. E, mesmo assim, não conseguem contratar. Desculpa, mas há um ponto, Dr. Eduardo. Essas experiências, os médicos já têm, eu diria, e de muito tempo. Há salários desse porte anunciados, mas que não correspondem efetivamente à realidade dos fatos. Salário, por exemplo, dado, um exemplo recente. 30 mil no Maranhão, 35 mil para um médico assumir um cargo de especialidade, ortopedia. Mas era, naturalmente, umas férias que estavam sendo necessárias a serem substituídas. Era pontual. E outra coisa, trabalhando 24 horas lá, as condições também inseridas nesse processo do trabalho são um ponto determinante. Na verdade, os municípios, e aí você tem toda a razão nesse ponto, os municípios brasileiros empobreceram, os estados empobreceram. De 88 para cá, os cofres da União se volumaram. A dívida interna é muito grande. Os municípios não têm sequer coragem de desenvolver concursos para o programa de saúde da família, porque não tem receio depois de não poder estar assumindo aquele compromisso com o concursado. A verba fundo a fundo deixa de ser passada e eu como vou pagar o concursado. Então, ou seja, a vinculação é prioritariamente de forma precária. Já tivemos a oportunidade com a entidade médica de tirar dinheiro do bolso para mandar buscar o médico que não tinha recebido um salário do prefeito no interior. Essa é uma realidade. Mas isso é maioria? Não, isso não é maioria. Tem uma coisa que é o programa de saúde da família realmente tem essa precariedade por ser um programa e não uma política de Estado, como diz o Vidal, e que dificulta a Prefeitura a efetivar esses médicos por 40 horas. Mas mesmo nos casos dos médicos por 20 horas, por 40 horas, 30 horas, efetivos nos cargos públicos, quer dizer, com estabilidade, com carreira, mesmo municípios grandes e em lugares onde há uma alta concentração de médicos, como o município de São Paulo ou a Grande São Paulo, eu governei um município a 50 quilômetros da cidade de São Paulo e a 50 quilômetros de Campinas. E a dificuldade contra a médica era muito grande, mesmo oferecendo salário e condições. O que o Ministério da Saúde calcula é que a gente tem hoje, faltam 6.600 médicos, por isso esse número de 6 mil, para atender, fazendo um cálculo de colocar 2 médicos para cada mil habitantes nas cidades periféricas, nas cidades mais afastadas e onde tem população indígena, e 3 médicos por cada mil habitantes nas regiões mais pobres, que é onde precisa mais, inclusive, do médico. E isso pensando só 6.600, porque a gente está chamando de capacidade instalada. Ou seja, não é porque precisa do médico, é porque precisa e porque tem o consultório na unidade de saúde para ele atender. Isso seria... Não temos essa visão exatamente como está sendo colocada. Eu quero ouvir sua visão, então. Nós temos absoluta convicção de que o médico não vai para um local onde possa ser apenas um símbolo de um apseudo de assistência. Nós temos hoje exemplos clássicos, e não são poucos. Os médicos vão, mas os relatos são múltiplos, passam um mês, dois meses, e não conseguem mais suportar o trabalho sem nenhuma condição. A responsabilidade que assume ética, civil e criminal é intransferível. Um regresso de uma escola sem experiência maior adquirida, sem ter quem se reportar em termos de divisão de responsabilidades, fica lá com o paciente, sem saber o que fazer, por exemplo, até mesmo em circunstâncias dramáticas. Um apendicite está diagnosticado, como transfiro, como faço chegar a um socorro que é absolutamente necessário nesse momento. E o paciente vai a um óbito quando, na verdade, é uma morte anunciada. Então, nós temos um ponto importante, faz comparações. Três pontos tantos médicos na Inglaterra. Só que na Inglaterra, todos os médicos que estão lá têm absoluta condição de trabalho, excepcional condição de trabalho. E todos que estão lá, mesmo os estrangeiros, que citam como um número participativo e representativo na Inglaterra, fizeram provas de revalidações, são profissionais que estão absolutamente avaliados nas suas qualificações. Mas aí, doutor Carlos, a gente tem pacientes que estão agora nos vendo em cidades que são do interior, que precisam de médicos, que são doentes. Como é que a gente trata essa coisa? Não é insolúvel. Isso é um problema que tem que se ter soluções a curto prazo, mas é também soluções de políticas de Estado de médio e longo prazo que vão cada vez mais aprimorar essa assistência. No momento, não é difícil você construir determinados centros. São rápidos, as construções são rápidas. Os transportes, as referências e contra-referências também não são difíceis de serem instaladas. Nós temos exemplos, por exemplo, da própria Marinha Brasileira, com navios dentro da região amazônica, onde até cirurgias são feitas. Por que não se multiplicar esse processo de condições de trabalho, oferecendo estímulo aos médicos concentrados no Brasil, na região sul-sudeste, de assumirem como uma carreira que possa prometer funções, diria, evoluídas dentro de uma progressão? Eu estou lá, trabalho dois anos, três anos, mas eu sei, como o Procurador Federal hoje tem, eu trabalho três anos no interior distante, lá em Tabatinga, mas em três anos eu posso estar numa progressão funcional em Brasília, trabalhando, e com condições de trabalho. Doutor Eduardo. A experiência dos prefeitos que nós temos é de que, eu até atendi a população e dizia isso, você constrói a unidade básica de saúde, você compra ótimos equipamentos, quando tem recurso você consegue equipar bem o hospital, equipar bem a unidade básica de saúde, depois não consegue contratar médico. Então, eu também concordo que tem que ter medidas a médio prazo, a longo prazo, a gente tem que ter políticas de valorização, de carreira para todo o funcionalismo, para os médicos, para os engenheiros, para os professores, e os municípios têm se esmerado em fazer isso, os municípios têm buscado construir plano de cargo e carreira para os diferentes segmentos do funcionalismo. Agora, quando estamos tratando do médico, nós temos um problema de curtíssimo prazo. Por isso, para mim, na concepção da sociedade brasileira de municípios, a contratação de médicos estrangeiros de maneira imediata, não dá para solucionar para sempre o problema. O problema é que os prefeitos que tomaram posse agora, no processo eleitoral, tiveram que debater esse assunto com a população, tiveram que se comprometer com a população, principalmente na questão da saúde. E agora estão vendo que tem vários gargalos. O principal se trata de recurso. O principal é dinheiro. Mas Eduardo, não é só uma contribuição nesse sentido. Por exemplo, os prefeitos eleitos agora com compromissos que são absolutamente meritocráticos, com saúde. Mas, olha, 45% dos municípios brasileiros não têm coleta de esgoto, sequer coleta de esgoto. Mas eu sei que um real investido em saneamento básico significa R$ 4 a menos na assistência à saúde. Porque é eficaz em termos de uma série de doenças de caráter infeccioso e epidêmico, que estão aí graçando e que seriam resolvidas com a coleta de esgoto. Mas isto é também fazer saúde. Eu não quero dizer que isso dispense o médico. Mas é importantíssimo que se haja, tenha clareza de que, óbvio, que eu preciso oferecer a condição mínima, para ele não ser apenas um emblema de uma pseudo-assistência. A pseudo-assistência, às vezes, é pior do que a falta de assistência. Agora, será que não pode haver um investimento nos dois? No médico e na infraestrutura? Inclusive, do ponto de vista do saneamento, o Edal tem razão, que é assim, o saneamento é fundamental para a saúde. Agora, os municípios brasileiros têm feito, os municípios, o Estado brasileiro, investimentos volumosos em saneamento. Hoje, pela manhã, eu estive num seminário sobre saneamento, a rede de tratamento de esgoto tem aumentado muito no Brasil. Agora, isso é uma coisa. E a outra coisa, mesmo tendo todo o esgoto tratado, como nos países que tem, eu preciso do médico para tratar para as doenças feitas. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar o nosso telespectador para dentro dessa conversa. Posso? Claro. Muito bem. Célia Albuquerque, via Facebook. Célia, muito obrigado pela sua participação. Marco, Leandro, Caroline, Juliette, já vou passar a bola de vocês para eles, tá? Célia, os médicos estrangeiros também não vão querer ficar no interior. Ou seja, isso daí é um comentário da Célia. Eles vão vir de Cuba, Portugal, Espanha, enfim, de vários países? Eles vão querer ficar no interior? Se os nossos médicos não querem? Eu quero deixar bem claro o seguinte, concentração médico per capita, médico por mil habitantes. Nós temos, no Distrito Federal, 4,09 médicos por mil habitantes. E no Distrito Federal, eu tenho um dos piores exemplos do que é na Ciência da Saúde Pública nesse país. Não está resolvido, pelo contrário. É um problema terrível a saúde pública no DF. E eu, repito, com 4,09, não é o número de médicos que resolve o problema. Nós temos que ter, na verdade, condições mínimas, pelo menos, de trabalho. Agora, precisamos ter a segurança para o profissional. Uma carreira que possa realmente estimular e dizer a ele que essa qualidade de vida, que ele abrir mão hoje, daqui a três anos, daqui a uma progressão funcional, ela vai ser restituída. O tipo da questão. Médicos estrangeiros, eu tenho também um índice, 6.890, revalidando os diplomas na última década no país. 42% migraram e estão em São Paulo. 16% no eixo Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 58% deixaram essas regiões.